E aí, beleza? Eu sou o Vilberã e olha só conteúdo diferente hoje no Bom de Garfo para vocês. Hoje a gente não só vai comer, como também vai mostrar como que se prepara um shawarma, ou churrasquinho greco, também tem gente que chama, né? E a gente está aqui no shawarming, que a gente já veio nessa casa aqui logo depois da pandemia, né amor? Era só um carrinho ainda, mas a casa cresceu, está com uma baita instalação aqui, está expandindo também. Eles convidaram a gente para conhecer a nova casa e também para mostrar como que é este preparo. Vamos lá ver então? Na verdade, todo mundo que vem aqui no shawarma pode ver o preparo, porque tem a janelinha aqui, né? No salão, então é só dar uma olhadinha. Só que eles preparam bem cedo, a gente praticamente abriu o lugar aqui para ver como que é este preparo. Deixa eu desmanchar o cabelo aqui, a gente vai entrar na cozinha, não dá para entrar no cabelão. Tem 41 anos, né? Vai dar umas quedas de cabelo ali. Então vamos nos preparar e vamos lá. Olha aí, gente, o tamanho dos bitelos de carne que eles colocam aí. Então é isso aí mesmo, né? Vamos pegando as carnes, espetando ali, empilhando. O espeto aqui, eles fazem de acordo com o movimento. Porque tem dia que é mais movimentado, tem dia que é menos, eles fazem na medida certa daí. Então vai de 10 a 20 quilos de carne num espeto. Esse daqui é o de carne bovina, que eles trabalham com carne suína também, né? E a base é coxão mole, mas também vai com carnes nobres, né? A alcatra aí hoje também trabalham com contra-filé. E olha como que fica. Eles preparam um bandejão com tempero, fica de um dia para o outro marinando. Por isso que a carne é tão saborosa. Eu tô até babando, gente. Eu vou ficar aqui atrás, porque senão eu vou babar em cima da carne, não vai dar certo. E aqui estão os molhos, né? Depois eu vou perguntar se eles não vendem esse molho aí por pote, por quilo, por bico. Por jarra. Imagina só levar um jarra desse molho. Pior que eu não gosto tanto de molho desse jeito, que é capaz de eu comer um pote desse daí em um fim de semana, ó. Mas, ó, entretenimento puro ver essa montagem aqui, ó. Vocês deviam cobrar ingresso aí do pessoal para assistir aqui também, que isso aqui é muito bom. Comentário de engajamento. Você já viu um preparo de churrasquinho grego assim, ó, vivão, né? O que você achou? Eu tô adorando aqui. Tá muito bom ver o espetão aí se formando, viu? E, na verdade, ele tem toda uma técnica, né? Que começa ali, ele começa bem fino, e depois ele vai colocando mais fatia de carne, conforme vai subindo, para dar uma enchida ali no meio, olha só. Não é só ir botando, não. Tem todo um esquema para fazer, viu? Para manter a... para deixar na forma, no formato. E aí vai finalizar com tomate. Bota um tomate em cima. Para que serve o tomate? Vai ver bonito mesmo. Tá bonita. Tá certo. O cardápio é que eles trabalham com chauarma e churrasco grego. O recheio é carne bovina, suína, mista, né? De carne bovina e suína, ou frango. E o que vai mudar daí aqui é o pão, né? E o recheio também. Os dois vêm a selga, tomate. Mas daí na chauarma vem pão sírio e o molho de alho. E o churrasco grego é pão francês ou baguete e o molho da casa, que é o molho verde. Aí o que a gente vai pedir aqui? A gente vai pedir um chauarma bovino gigante, beleza? E um churrasco grego misto na baguete. E claro, né? Aqui daí vai ter uma batatinha. Vamos pedir uma grande. Dos 400 gramas. Eles têm adicional de cheddar, cheddar bacon. Mas a gente prefere pedir só a batata mesmo, que a gente comeu da última vez. Estava divina. Já estão preparando o nosso sanduíche ali, né? E como a carne não assou toda ainda, né? Que demora. Então eles deram uma filetada, daí vão finalizar na chapa e mandar no pão. Pa, pa, da, 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 da. A CIDADE NO BRASIL 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 Só que eu acho que esse, assim, mais sabrosão, mais suculentão, vai ficar muito bom, hein? Só um pouquinho de molho. E hoje eu tô comendo bem. Mas olha aí, dica do bom de garfo, aquela dica que ninguém fala, aquela dica, aquele tipo de dica que vocês só veem aqui nesse canal. Quando vocês forem comer um shawarma ou um churrasco em grego aqui, um shawarma ou pedindo na sua casa, cuidado com a roupa, cuidado com a bagunça. Principalmente, né, pra encher de molho e tal, porque, ó, impossível de comer um sanduíche tão recheado desse jeito e não fazer muita bagunça. Então, ó, aqui em cima do pratinho sempre... Manda mesmo. Comi, hein? Comi que nem um cavalo. Vou levar mais um ainda. É pro meu neném, gente. Meu filhinho, tadinho. Vocês viram o tamanhinho dele? Tão pequenininho. Ele pediu só um shawarma grande misto aqui pra viagem. Então, a gente vai levar. Muito obrigado pelo convite aí, pessoal do shawarma. Obrigadão por essa moral aí. Eles estão tanto aqui nesta unidade, no Alto Boqueirão, que é a matriz e tem no Água Verde. A gente vai deixar os endereços aí na descrição. E quem for conferir o lanche deles, fala que vieram pelo bom de garfo aí que assistiram no meu beirão pra dar aquela moralzinha pra gente, beleza? Que a gente já veio duas vezes, né, amor? A gente já comeu duas vezes aqui e agora a gente veio convidado. Olha só que maravilha. Então é isso daí, pessoal. Obrigadão. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!